Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Hoje eu vou falar com a Giovana Lúcio Monteiro sobre o Observatório Feminista de Relações Internacionais. Uma iniciativa sensacional, que eu estou sempre de olho ali no Twitter, compartilhando tudo. Eu acho muito legal o trabalho de todas as pesquisadoras. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa iniciativa maravilhosa. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta daquilo que a gente traz de relações internacionais, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. Além disso, nós temos dois programas de financiamento coletivo, pelo PicPay e pelo Catarse. Se você puder nos ajudar, a gente fica muito feliz. Mas se não puder, também não tem problema nenhum, manda para todo mundo o nosso vídeo, o nosso canal, que a gente também vai ficar bem alegre já. Vamos falar agora com a Giovana Lúcio Monteiro, uma das coordenadoras do Observatório Feminista de Relações Internacionais, para ela explicar para a gente sobre o que é o Observatório, qual a importância dele, sobre o que é uma agenda feminista de relações internacionais e também uma agenda feminista no geral, em termos de pesquisa. Vai ser um papo muito legal. Giovana, por favor, se apresente a todos. Muito bem-vinda ao Em Dupla com Consulta. Oi, gente. Oi, Lucas. Muito obrigada pelo convite. Eu estava falando para o Lucas que eu assistia o Em Dupla com Consulta quando eu estava na faculdade ainda. Então, eu fico muito feliz de estar aqui como convidada. Então, meu nome é Giovana Lúcio Monteiro. Eu sou mestranda em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Sou coordenadora do Observatório Feminista de Relações Internacionais, o OFRE. Também sou pesquisadora do OPSA, que é o Observatório Político Sul-Americano. São muitos observatórios. E sou militante da Marcha Mundial das Mulheres. Eu sempre acho importante falar isso, porque a gente às vezes tenta separar muito pesquisa e ativismo. E quando a gente está falando de feminismo, a gente tem que pensar as duas coisas de forma conjunta. Então, sempre que eu me apresento, eu acho importante falar que sou militante da Marcha. E acho que é isso. Eu sou uma das coordenadoras. Também ajudei a fundar o OFRE, junto com a Giovana Zucato, que foi minha orientadora na faculdade. Então, eu conto essa história para vocês daqui a pouco. Maravilha. Ah, que legal. Eu gostei muito de você ter tocado no assunto daquela questão do objeto do sujeito, dessa suposta separação que existe. que eu, particularmente, na minha opinião, eu sigo os autores mais críticos de que essa é uma bobagem, né? Que a gente sempre vai ter uma relação de proximidade com o nosso objeto, seja de amor ou de ódio, né? Depende muito. No meu caso, às vezes de ódio, vou ser sincera. Mas, é, então, tem hora que não tem jeito. E é muito legal, né? A gente perceber iniciativas de quem está começando, está no mestrado. Você é mestranda? Gente, eu pensei assim, a gente é doutoranda, do jeito que ela fala. Eu estou no primeiro ano do mestrado. Primeiro ano. Parabéns, viu? Vocês estão arrasando. Nossa, essa geração vai vir para destruir tudo. Eu amo. Então, muito bom. Fico muito feliz que você esteja aqui. Fico muito feliz que a gente possa falar sobre esse tema. E conta um pouquinho, então, sobre o que é o Observatório Feminista de Relações Internacionais. Então, a Ofra, ele é uma iniciativa voluntária e independente. Então, a gente não está associada a nenhuma universidade de monitoramento e análise das relações internacionais. A nossa ideia é que a gente consiga observar a política internacional a partir de uma lente feminista e consiga produzir pesquisas, produzir boletins a partir dessa lente. Então, o que a gente faz? A gente tem uma divisão interna. Para aproveitar, já vou juntar um pouco, dizendo como é a estrutura do Ofra. A gente tem uma divisão interna de regiões. A gente divide América Latina e Caribe, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Oceania, Europa Oriental, Rússia e Ásia Central, África, Oriente Médio e Ásia. E a gente tem também uma sessão de mulheres na política. Então, a gente faz essas divisões internas para que os nossos pesquisadores consigam monitorar os países a partir dessa ótica feminista. E aí, vou emendar uma coisa na outra e falar o que é essa ótica feminista. O que a gente tenta fazer é olhar para as mulheres que estão na política, pensar a teoria feminista também de relações internacionais, mas principalmente analisar as relações entre os países a partir de uma lógica de dominação, de masculinidades, de feminilidades, chamando a atenção para como o gênero tem um papel central em várias dinâmicas políticas. A gente vê, por exemplo, hoje o crescimento de uma extrema-direita nos países que têm o gênero como um ponto muito central das suas políticas. Então, direitos com relação ao aborto, casamento infantil, essas questões a gente sempre dá uma olhada, a gente sempre tenta prestar mais atenção e chamar atenção para como essas questões também são questões de relações internacionais. Elas também importam para a política internacional, elas também fazem parte dessa dinâmica de relações internacionais, assim como dinâmicas de masculinidade e feminilidade. Então, como os próprios políticos, às vezes, tentam performar uma masculinidade como uma forma de acionar para certo eleitorado, ou como algumas mulheres, muitas vezes, também performam essas masculinidades como uma forma de se colocar na política. Então, o que a gente tenta fazer é monitorar esses países dentro dessa lógica de tentar entender quais são as masculinidades, as feminilidades e as pautas, que já são pautas antigas de feminismo, de direito ao aborto, direitos reprodutivos, questões de sexualidade, economia feminista. A gente tenta sempre olhar para essas questões e aí a gente produz boletins, que são... A gente tenta postar 15 anualmente. Um boletim sobre alguma região. A gente produz também ensaios, que são um pouco mais longos e mais teóricos, mais envolvidos. A gente tem uma newsletter também, que eu vou pedir para o Lucas deixar o link aqui para vocês poderem assinar, se vocês quiserem. Tem uma newsletter que a gente também faz um giro de notícias dos continentes, das regiões. E o que a gente tenta fazer é isso, é tentar colocar para as relações internacionais como o gênero é central e também faz parte da política. Tem uma frase muito conhecida, que é o pessoal é político. É uma frase que é da segunda onda do feminismo, que é uma frase super conhecida. E é um pouco isso que a gente tenta fazer. A forma como a gente olha para questões que muitas vezes são consideradas do âmbito privado, elas também são políticas, elas também fazem política, elas também estão ali. O que a gente tenta fazer é chamar a atenção para isso e introduzir isso também na academia brasileira, que hoje é bem fraco ainda. Você tem razão. Eu concordo que as questões de gênero, feministas em geral, até questões ligadas à teoria queer, teoria verde, abordagens pós-coloniais, decoloniais, agora que elas têm ganhado uma força maior, estão entrando na academia, estão despertando interesse de pesquisadores mais antigos, que já têm uma linha de pesquisa e, portanto, às vezes fica muito difícil para a gente ficar começando ir numa linha específica, porque a gente não tem nem onde aplicar no mestrado, no doutorado, para poder construir uma pesquisa nesse sentido. Então, a iniciativa de vocês eu acho muito interessante, porque ela publiciza o tema, de certa maneira, e ela traz, portanto, estudantes, professores para o debate, e nas redes sociais, e construindo conhecimento, que é aquilo que a academia deveria fazer, ou faz, de certa forma, dependendo de onde a gente está falando. Eu acho muito legal também que dentro do OPRI a gente tenta fazer uma formação. Então, a gente tem reuniões quinzenais com leitura de texto. A gente teve, no começo desse ano, um curso de formação em pesquisa feminista, e que foi só interno, mas talvez a gente abra isso externamente ano que vem. Foi interno, a gente fez, porque o OPRI tem desde meninas que estão no começo da graduação até uma galera que está no doutorado. São 52 pesquisadores, é muita gente. Então, a gente tem muita gente e uma galera que vai em todos os níveis, assim, acadêmicos, né? E eu acho isso interessante exatamente por isso, porque a gente consegue dar uma base para essas pessoas começarem a fazer pesquisa e entenderem que dá para fazer pesquisa nessa área também. Eu gosto muito, no semestre passado, algumas meninas do OPRI colocaram um agradecimento do TCC, o OPRI, eu, a Giovana e tudo mais. E isso me deixa muito emocionada, assim, porque é ver que essas pessoas que vieram depois de mim, assim, na graduação, elas conseguem ter certas oportunidades de que eu não tive e conseguem ver possibilidades de pesquisa que eu não tive, que a Giovana, a outra Giovana, são duas Giovanas nossas, mas que a outra Giovana também não teve e que a gente teve que ir para a sociologia para conseguir pesquisar o que a gente queria pesquisar. Entende? Eu gosto dessa ideia de formação também, de ver o OPRI como um lugar de formação, que até a gente conseguiu, esse ano, colocar os cursos de formação em pesquisa feminista na Abre. E foi a primeira vez que teve um curso de formação em pesquisa feminista na Abre. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes para pensar como vai ser o futuro das relações internacionais no Brasil. Você tem razão. A construção dessa temática, entrando em áreas importantes, no maior encontro brasileiro de relações internacionais, a gente sabe que na ISA, na International Studies Association, já existem movimentações também nesse sentido, uma área temática. É uma vitória enorme de vocês. finalmente a gente está conseguindo dialogar mais, ocupar esses espaços. E justamente em relação a isso, eu queria perguntar para você sobre a questão do próprio feminismo, da agenda feminista em relação às relações internacionais, mas não apenas. Como que isso é construído? De onde vem essa construção em termos de pesquisa, desenho de pesquisa? Como que a gente pode pensar uma agenda feminista? Portanto, e a partir disso, ações empíricas como o próprio OPRI. Então, a gente tem vários feminismos, né? É interessante pensar o feminismo a partir de uma ótica múltipla, assim, né? E eu até escrevi isso no editorial da publicação que a gente lançou essa semana passada, eu acho, que o feminismo que a gente acredita é um feminismo que é emancipatório e um feminismo que ele é revolucionário, um feminismo que ele entende que a gente tem que produzir academicamente, a gente tem que pensar academicamente, pensar uma epistemologia feminista, mas entender também que quando você está falando de uma ciência feminista, você também está falando de uma ciência que busca modificar o sistema internacional, que é um sistema que é construído a partir da opressão de diversos grupos, inclusive da opressão de mulheres, e tem toda essa questão da interseccionalidade, de pensar como certos grupos de mulheres são oprimidos de diferentes formas, mas também pensar como essas mulheres têm força dentro desse sistema internacional, como movimentos de mulheres importam dentro desse sistema, como mulheres individualmente também, como elas agem coletivamente, individualmente, importam dentro desse sistema internacional. Então, para mim, cada pessoa vai responder de uma forma diferente essa pergunta, o que seria fazer uma pesquisa feminista. eu acho que fazer uma pesquisa feminista é não só você olhar para mulheres, é importante você olhar para as mulheres e aonde elas estão nas relações internacionais, mas eu acho que a gente tem que ver como o gênero, ele perpassa toda a política internacional. Relações de gênero perpassam toda a política internacional. A Cynthia Low, ela tem uma frase muito boa, que é o gênero faz o mundo jurar. E ela fala isso no livro dela, Bananas, Beaches and Bees, em que ela passa todo o livro falando em diferentes locais que as mulheres estão, que afetam a política internacional. Eu acho que é um pouco isso, o gênero faz o mundo girar. E por que a gente não olha para isso? Porque o gênero é considerado uma coisa do âmbito privado. A gente tem essa questão da ciência, de separar o privado, separar o pessoal e o científico. E aí, a partir da crítica pós-positivista ao positivismo, à virada pós-positivista, a gente começa a ter, que vem junto um pouco com a segunda onda do feminismo, é uma coisa que acontece um pouco contentemente, quando isso acontece, essa galera começa a entrar na academia e falar, pô, isso daqui não está legal, não. Não tem como a gente fazer essa separação entre quem eu sou pessoalmente e o que eu estou fazendo como ciência. A gente tem que pensar uma nova forma de pensar a própria ciência. E aí vem a epistemologia feminista, que vem muito lá no começo com a Sandra Harding e tudo mais, que estão mais ali para sociologia e tudo mais, eu acabo sempre puxando sarginha para sociologia. Mas a gente tem com a Tickner, que é a primeira grande teórica feminista de relações internacionais, o primeiro texto sobre isso, que é um texto que fala sobre gênero político internacional, que estabelece as bases da teoria feminista de relações internacionais. Hoje, tem algumas pessoas que vão dizer que isso vem de antes. Se você olhar, por exemplo, a Alexandra Kolontai, que foi uma escritora soviética super importante, que teve um papel muito importante na União Soviética e que ela, inclusive, foi embaixadora fora da União Soviética, acho que na Alemanha, não vou lembrar agora, mas acho que foi na Alemanha. Mas ela estava falando sobre isso antes, sabe? Ela estava falando sobre a importância de você olhar para onde as mulheres estão nessa política. Tem também, algumas pessoas vão falar que a Lélia Gonzalez já falava sobre isso. então, a gente tem que pensar que também essa teoria feminista de relações internacionais é estadunidense. Ela é estadunidense, ela é muito branca e ela começa dessa forma e que também não olha muito para a interseccionalidade, começa a olhar a partir do pós-colonialismo, ali com a Morante, com a Espiva, que também não são de relações internacionais, mas são muito usadas nas relações internacionais. mas a teoria feminista mesmo de relações internacionais, que é ali a Tickner, a Enlou, essas teóricas, a Carol Cohen também, são teóricas que são principalmente estadunidenses, mas que pensam as relações internacionais a partir dessa antigenera. Tem um texto sensacional, depois eu vou lembrar o nome e eu peço para o Lucas colocar aqui, que fala sobre como as armas nucleares, elas são uma forma de representação das masculinidades, então toda disputa nuclear, a guerra nuclear que se tinha e toda questão da arma nuclear parecer uma coisa muito fálica e essa coisa de quem é maior, que era toda uma disputa de masculinidade para dizer quem manda mais, porque acaba que essas masculinidades elas constroem hierarquias e entra muito nisso e até quando os ricos foram passear na lua esses dias, mês passado, eu acho, estava a mesma coisa, um monte de gente falando para que esse cara está fazendo isso e é isso, é uma forma de você demonstrar a masculinidade e isso perpassa várias áreas e eu acho que quando a gente está pensando no que é fazer teoria feminista é pensar isso, pensar que a ciência não é neutra, a ciência é importante, a gente tem que ter um método científico e pensar qual é o método feminista é muito difícil você pensar numa metodologia e como você vai trabalhar essa metodologia é muito difícil, eu acredito que se envolva muita alteridade, então, tipo, você se colocar no lugar do outro e tudo mais, pensar isso é muito difícil, mas eu acho que vem muito nessa chave de entender que a ciência também é política e que o feminismo é político e que a gente precisa pensar também de uma forma emancipatória, né, quando a gente fala de feminismo. Giovana, obrigado por essa apresentação, né, sobre abordagens feministas em relações internacionais, trazendo a questão da interseccionalidade, como que a agenda feminista ela é ampla, ela é complexa, ela não é una, ela não é pensada a partir de um país, de um local, isso é extremamente importante, esses alguns dos elementos críticos, né, que a gente vê na ciência, a necessidade de entender quem fala, de onde fala, por que fala, e você trouxe isso de uma forma sensacional. e eu queria perguntar, então, quem pode participar, como faz para participar, se tem processo seletivo, se graduandas, graduandos, podem participar, né, e como que é essa entrada e a participação deles, se existem graus de participação e coisa do tipo. Tá, então, a gente hoje não está com nenhum processo seletivo aberto, está com processo seletivo para mídias aberto, mas talvez ele já esteja fechado quando esse vídeo for ao ar, que ele fecha na sexta-feira, mas eu, hoje a gente não tem nenhum processo seletivo aberto, porque a gente está num momento de reestruturação interna, exatamente para que a gente consiga comportar mais gente dentro do offre, então, a nossa ideia é que a gente tenha diferentes formas de participação para além da pesquisa, né, que a gente tenha grupos de estudo, de debate, e tudo mais, então, preste atenção no offre nos próximos meses, porque a gente está fazendo essa mudança interna e aí mais gente vai poder participar, mas com relação a ser graduando, mas tem gente no começo da graduação, tem gente no final do doutorado, tem gente que já acabou o doutorado há muito tempo, tem gente que passou do mestrado, tem gente de tudo quanto é jeito no offre, e a ideia é um pouco essa, que seja, tenha várias perspectivas também, mas quando abrir um processo seletivo, vocês vão saber pelas nossas redes sociais, aí pode seguir lá, que é arroba observatório FRI. Gente, fiquem de olho, então, no Twitter, nas redes sociais do Observatório Feminista de Relações Internacionais, assim como no perfil da Giovanna e de outros integrantes também do grupo, fiquei muito feliz que você conseguiu vir aqui no canal, eu sei que vida de mestrando não é fácil, e provavelmente você está com a agenda bem cheia, mas foi excelente, foi sensacional, quero que você volte outras vezes aqui, convide outros integrantes lá do Observatório Feminista de Relações Internacionais para virem também aqui no canal, a gente pode pensar, inclusive, em fazer uma live, discutir isso com mais tempo, com mais pesquisadoras, pesquisadores, vai ser um prazer. Então, Giovanna, muitíssimo obrigado. Obrigada a você, Lucas, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz quando você fez o convite, que a gente conseguiu arrumar esse tempo para fazer, então, obrigada. Pessoal, sigam o Ofra nas redes sociais e façam pesquisa feminista, tem muita gente fazendo isso aqui hoje, então, se você tem interesse se você tem vontade, tem um monte de gente falando para você que não dá para fazer, dá para fazer, dá sempre para fazer. Muito bom. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe o seu like aí embaixo, o joinha, e também deixe o seu comentário, o que você achou, o que você pensa, se você faz também pesquisa feminista, se você tem interesse nesse tipo de pesquisa, a gente vai ficar muito feliz, tá certo? A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.